Vamos agora ao Estúdio 3, conversar com o Duy Borges hoje. A gente vai literalmente acompanhar semana de Enem, teve tanta coisa relacionada, né, às notícias do Brasil e do mundo, e você fica por dentro diretamente lá no Portal T5. Aqui no Com Você, a gente traz uma pincelada, geralmente dois assuntos que são bem relevantes pra você ficar por dentro, porque a gente faz infoentretenimento, você não perde nada que tá rolando no nosso jornalismo. Roda a vinheta. Oi, Duy, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde a todo mundo de casa. É isso mesmo que você falou. A gente traz aqui só um pouquinho do que tem no Portal T5, tudo que tá acontecendo, inclusive um assunto que a gente gosta muito de falar, de incentivar as pessoas, que é a vacinação contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde vai realizar neste sábado o dia D de vacinação. O objetivo é dar acesso à vacinação pra população a partir de 12 anos, com primeira dose, para quem ainda não foram vacinados, e melhorar as coberturas de segunda dose, e também a dose de reforço. A ação vai acontecer nos 223 municípios. Está sendo alinhado com todos eles, pra que não seja necessário o agendamento prévio, pra poder tomar essa vacina, tá? Então, já sabe que sábado vai ter dia D de vacinação. Mas uma informação extra aqui pra vocês, que hoje à noite, lá na Praça da Paz, vai ter vacinação. Um ponto itinerante com um ônibus exclusivo para segunda dose. Então, assim, se você precisa tomar a sua segunda dose, tá atrasado, corre a partir das 7 horas da noite até as 9 horas, tá? Só não deixa de se vacinar, porque a gente sabe que é muito importante. Vamos dar de assunto? Mas o assunto que não é muito bom não, viu? Vamos nos preparar para mais um aumento. É que foi aprovada a proposta de reajuste de tarifas para os consumidores da Cajepa. Ou seja, a água vai aumentar, minha gente. O aumento de 8,4% foi definido em reunião e pode entrar em vigor a partir do ano que vem. O acréscimo mensal pode chegar a R$ 3,41 para os clientes de residências que consomem até 10 metros cúbicos de água. Ou seja, a gente sabe que não é fácil. Provavelmente, Fernandinha, a gente vai começar o ano de 2022 já com aquele aumento maroto, né? Água, gás de cozinha, gasolina, cesta básica. Tem que ter muita fé, muita força. Onde a gente vai parar? Porque assim, tem a boato de aumentar a gasolina de novo. Eu passei dois dias trazendo o Lili aqui no T5 e já estou chamando de ser de Lili. Presta atenção, meu Deus. Está certo, tudo certo. Sem problema nenhum. Portal T5. A informação do seu tempo. Beijo, dois bondes. Beijo, até amanhã. Próximo bloco, game de quinta, hein, Magalhães?